Bom, obrigado pelo convite para vocês aqui, o Museu Ciência e Vida. Primeiro, vou subverter o que ele falou, não vou falar 40 minutos para vocês se perguntarem, não. Me convidaram para um evento que chama De Frente com o Cientista. Então, está aqui, estamos de frente. Aí eu tenho que saber quem são vocês, e vocês me perguntarem logo de cara o que vocês querem saber de mim. É claro que eu preparei, eu posso falar aqui duas horas para vocês ficarem calados aí, mas acho que não é essa a ideia. Vocês, pelo que eu estou vendo, são todos muito mais jovens do que eu. São o quê? São estudantes de faculdade, de ensino médio, de o quê? Todo mundo aqui de uma turma ou vocês estão aqui por acaso juntos? Tem um monte que está junto. Você formado em quê? Farmacêutico. E tem mais alguém formado aqui? Sim. Você está formado em quê? Meio Ambiente e Tecnólogo de Gestão Ambiental. Epa, com essa idade já está... Quem mais aqui em ensino médio? Quem não faz nenhum curso regular aqui? Já largou o ensino? Todo mundo aqui está na escola ou na faculdade? Exceto quem já formou. Tá bom. O que mais vocês querem saber de mim aí? Até agora não perguntaram nada. O que eles falaram de mim para vocês? Como é que vocês chegaram aqui? Fala lá. O que fez interessante para vocês? Até vou você perguntar, porque é óbvio, esse é um dos assuntos que estão aqui. Eu não coloquei nada nos meus slides, não. Bom, obviamente, há algo na minha cabeça de não aceitar as coisas ditas pelo não dito, desde o ensino mais religioso, assim, na infância. A gente ficava com aqueles negócios ali e a gente queria saber por quê, como, né? Mas eu acho que definitivo mesmo foi o ensino médio. Eu fui mudando de escola e no ensino médio eu caí, caí não, fiz uma seleção, entrei numa escola municipal em Belo Horizonte. E essa escola municipal tinha reformado todo o ciclo deles e a gente foi estudar à noite. E ali teve dois impactos muito fortes para mim. Um eu conheci gente que trabalhava de dia e estudava à noite. Para mim era uma novidade. Eu não era de família rica, mas também era de família pobre. Na minha casa todo mundo tinha que estudar e eu estudar. E vocês aqui, eu imagino que vários de vocês devem estudar no horário e trabalhar no outro. E então me deu um conhecimento de outro, abriu a cabeça, o universo. E aí o conjunto de professores e da escola que tinham montado laboratório de física, de química, que depois eu fui encontrar na faculdade. Vários desses professores eram pós-graduandos, formados e faziam pós-graduação. Então é gente que tinha a cabeça aberta. E como é que esse diretor nessa escola, que até hoje existe, a rede municipal em Belo Horizonte, deu essa modernizada? Eu não sei. Eu sei que eu caí lá dentro e isso abriu minha cabeça para decidir fazer física nessa época. Depois inventaram um tal de vestibular único que não tinha quando era da idade de vocês. Quando fui vestibular tinha que estudar coisas que eu não tinha estudado antes. Biologia, geografia. Estudo a gente passava batido porque ficava estudando física e matemática e química para fazer o vestibular. E aí fui estudar biologia e me apaixonei. Fui dando um jeito de fazer as duas coisas o resto da vida. Mas eu acho que sintetizando o ensino médio de qualidade dos professores dessa época, juntando com alguma coisa que tinha aí uma minhoca na minha cabeça. É isso aí. Fala aí, o que mais? O que você quer saber? Física versus outras coisas, não sei. Na minha família, meu irmão mais velho fez engenharia. Tive duas irmãs que fizeram engenharia. Meu pai consertava carro. Era militar, mas era especialista em motor. Acho que tem um pessoal com a área para exatas. Ninguém lidava com humanas, medicina, farmacêutico. Não tem ninguém assim. A maioria, meu pai e minha mãe, nem ensino médio tinham. E eu acho que o que motivou mesmo foi isso. Porque o pai do meu pai não deixou ele estudar. E ele pôs os filhos para estudar. Mas também na minha geração, meus primos, todos estudaram. Então, estava numa época assim que no Brasil você subia na vida estudando. Então, como é que eu... Não sei. Não sei. Resolvi fazer vestibular para física. Meus pais devem ter se assustado com isso. Tipo, o que é isso? Mas tinha um professor de matemática, muito amigo do meu pai, que falou assim, deixa o menino, ele quer fazer, deixa ele fazer o que ele gosta. Isso é legal, profissão do futuro, tal coisa. Enganou meu pai. Enganou não. Foi... Eu sou dessas pessoas que posso dizer que fiz o que eu gosto. Mas não teve assim um... Um evento, por exemplo, que alguém tivesse me... Quando era mais jovem, me atraído para um fenômeno da física, por exemplo. Eu estudava física sem preocupar com o que servia. Matemática também, a coisa abstrata, sem preocupar com a beleza da coisa. Assim como comecei biologia, não me preocupava se aquilo tinha a ver com cura de alguma doença. Interesse pela coisa em si. Interesse cru pela coisa em si. É o que eu posso dizer. A lembrança nessa minha idade não é muito o que a gente tem, não, viu? Assim, de detalhe, não. Faz mais uma pergunta aí, vocês aí, antes de eu começar a mostrar umas coisas. É... Você que chegou agora e não está sabendo de nada. Faz uma pergunta para mim. Pode falar. Eu vou tentar falar para vocês, primeiro, o que é essa palavra biofísico. E, no caso do meu laboratório, que eu chamei imunobiofísica. Pois mais, a gente vai pôr uma letrinha assim, não é? Mas é só para tocar no ponto aqui e lá fora. Eu diria para você o seguinte. Em termos de pessoas, é muito pouco diferente. Assim, quando vem cientistas, pesquisadores de outras universidades passam uns tempos aqui, ou quando a gente vai e passa uns tempos lá ou para um período de formação maior, a adaptação no ambiente do laboratório, que a gente chama de ambiente acadêmico, não tem problema nenhum. Obviamente, tem uma diferença que a quantidade de gente dedicada à pesquisa, por exemplo, na área biomédica, que é a minha área, nos Estados Unidos, é muito maior. A quantidade de institutos de pesquisa é muito maior. Recursos, ao todo, é muito maior. Mas esse recurso também é muito disputado, muito difícil de você conseguir. Agora, eu acho que talvez a grande diferença chama-se burocracia. Você já deve ter visto até o Lula reclamar da burocracia. Nada acontece por causa da burocracia. E ali, a secretária da tua escola se atrapalha com alguma coisa, porque faltou um carimbo. Você vê aquele exagero de uma solicitação desnecessária. Ou, às vezes, é necessária, mas como obter? Tem várias etapas desnecessárias. E isso, para mim, é uma coisa mais definitora. Você tem as pessoas, você tem as competências, para trabalhar mesmo com recursos mais limitados. Nunca trabalhei com recursos em excesso. Mas aí o produto ficou retido na alfândega dois meses e estragou. E por aí vai. Não vou começar as lamentações, não. Mas eu tinha uma professora que escreveu um livro de física. E, graças a Deus, esse livro de física não é muito usado no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo ele foi muito usado. A professora Beatriz Alvarenga. E até recentemente era um livro bastante usado. Não sei se ainda é. Mas no ensino médio. E a gente entra para fazer física, como até hoje, matemática, biologia, química. Muitas vezes você opta pela carreira de ser professor ou fazer pesquisa. E a maioria da minha turma optou por ser professor, porque já queria sim, mas um dia ela reuniu e falou assim, gente, a universidade está em crise. E não vai ter emprego. Fazer pesquisa só na universidade não tem jeito. E vocês têm que pensar muito seriamente, é muito bacana, etc., mas vocês têm que pensar no futuro de vocês. Aí metade dos colegas que queriam fazer pesquisa desistiram. E fizeram suas carreiras em vários lugares, se formaram, era uma ótima escola, ainda é uma ótima escola, o Instituto de Física em Belo Horizonte, na Federal de Minas Gerais. Mas o que a gente percebe é o seguinte, se for por causa de crise, você não faz nada. Hoje o Brasil tem crise, tem crise. É vocês que vão tirar a gente da crise. A crise de todo mundo é sempre. Esse trabalho de construção da civilização, espero convencer vocês com as falas aqui que a ciência, a tecnologia, não é só a inovação, a ciência básica também, faz parte do conjunto de coisas que uma sociedade precisa para se desenvolver. Então acho que tive uma mensagem para passar para vocês, começando pelo final, é essa. Se alguém aqui não quer fazer pesquisa científica, não faça, obviamente. Mas não deixe de prestar atenção para o que se faz em pesquisa científica, principalmente tentar entender como se dá essa coisa de pesquisa científica. Porque vocês têm que tomar decisões na vida. Afinal das contas, vocês já devem ter visto coisas aí, vacina ou não vacina. Vacina faz mal. Corre uns boatos assim, de vez em quando. Aí, quantas outras coisas que você tem que optar, às vezes você tem que votar em um cidadão, ele defende uma posição mais favorável, por exemplo, a um tipo de atitude diante do clima. De combustível isso, combustível aquilo. Você tem que aprender a pensar nisso. Quem é que está argumentando a favor ou contra? A argumentação dele é furreca ou é séria? Ele baseia em quê? Você tem condição de ler e formar uma opinião. Então, ciência não é só para cientista. É para todo mundo. E, seguindo aqui as instruções que me pediram, que eu achei muito importante, quem faz pesquisa científica é igual quem faz qualquer outra coisa. A pessoa que optou por uma carreira e segue aquele caminho. Eu, por exemplo, seria um péssimo jogador de futebol. Sempre fui. Então, jamais teria optado por uma carreira em futebol. Nem como locutor. Muito menos como atleta. Mas tem espaço para todo mundo achar os seus talentos e seguir em frente. Na ralação, não tem outro jeito. Desculpa a expressão, mas é essa. Vamos lá, então, começar a passar... Deixa eu ver aqui. Podia apagar essa luz da frente, que projeta a iluminação sobre os slides? Então, está aqui meu nome, meu e-mail. Eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como ele falou, eu já participei mais e hoje eu tenho participado menos do Espaço Ciência Viva. Esse aqui é o logotipo, quando a gente comemorou 30 anos, que foi em 2013. 2012, eu nem lembro. A gente não sabe bem quando foi fundado. E eu sou do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Ele é filho daquele cara, o professor Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, que é um parasito que passa pela picada do barbeiro. Então, filho de um cientista dos mais importantes do Brasil, entre outras coisas, fundou o Instituto de Biofísica. Na época, um departamento dentro da Faculdade de Medicina. E o grande ato dele, além dele como cientista, foi trazer para dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área biomédica, a importância de fazer pesquisa científica. Claro que podia falar, para ele estar aqui merecendo o nome no Instituto, obviamente isso não resume só o que ele fez na vida. Mas ele é um grande incentivador da pesquisa científica no ambiente da Universidade no Brasil, baseado num lema em que o bom ensino, não estou usando as palavras dele não, pode ser feito por quem está pesquisando, quem está pesquisando está na fronteira do conhecimento. E essa pessoa está em condições muito boas de trazer o conhecimento de uma forma mais dinâmica e mais atualizada. E daí que hoje também é muito importante a pessoa que está fazendo faculdade, fazer seus estágios em laboratórios, procurar saber mais sobre pesquisa científica, ou numa área mais aplicada, tecnológica, mesmo que não vai seguir uma carreira assim de inovação ou de ciência, para vivenciar esse ambiente e penetrar nesse mundo, saber o que é a pesquisa científica. Vamos ver aqui se vai agora. Aqui é o cartaz aqui de hoje, que vocês já conhecem. Peguei esse desenho que eu tinha feito por outra ocasião, eu não, não. Isso aqui é o ilustrador, tinha feito. de frente com o cientista. Então, esse desenho, o que ele sugere para vocês aqui? Quem que é esse carinha aqui, bigodudo aqui? Hein? Vendeta. 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 Só V. Já simplificaram o nome dele. Está aqui um cidadão, aqui, é uma montagem, um cidadão que estava num desses protestos de rua, com a bandeira do Brasil enrolada. E aqui é o cientista, que acha que observa a natureza e o mundo com o olhar muito atento. Ele está descobrindo aqui, olha, que está sendo observado. Podia ser qualquer um que eu pudesse colocando aqui, observando ele. Podia ser a foto de um de vocês. Estou representando aqui as pessoas, o cidadão, o que protesta, mas também o que não protesta, quer conhecer. Então, o cientista tem que, ele tem muita tendência de viver sozinho no seu laboratório, com as suas coisas, mas ele não pode esquecer que ele está integrado em uma sociedade. Então, dessa reflexão, surgem muitas das atitudes do cientista. Eu vou falar primeiro um pouco da divulgação científica. São slides, fotos que eu mesmo tirei, esse aqui não fui eu que tirei, mas é uma foto que talvez pudesse ter sido tirada aqui. Foi tirada no Museu Espaço Ciência Viva, um estudante visitando, observando algo no microscópio como parte da atividade lá no Museu de Ciência. Esse aqui é uma criança de rua, no dia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, se não me engano, a primeira Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai acontecer agora, em outubro, outra vez, vai ter um bocado de atividade aí no Rio de Janeiro, se vocês puderem, procurem saber. Chama Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E ele está aqui, espontaneamente, eu passei e estava fazendo isso, acendendo um fósforo com uma lente. Isso aqui podia ser um experimento do Museu de Ciência. Aqui eu estou ilustrando, a gente pode ter várias reflexões aqui, mas a curiosidade pela natureza, como as coisas acontecem, por dominar as coisas, por entendê-las, por indagar, está presente em todo ser humano. Pode ser, nitidamente, aqui, uma pessoa de classe média alta, num Museu de Ciência bem equipado. Isso aqui é o Museu de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul. E aí, nessa linha aqui, fala um pouco quem é você, eu fui no baú pegar algumas coisas. Então, isso aqui é uma foto, se não me engano, é do Globo, em 1980, março de 1983, eu esqueci de anotar aqui, uma atividade que um professor, o professor Maurice Bazin, que está aqui na época, eu era estudante de pós-graduação, aqui tem outros colegas na época, alguns trabalham com divulgação científica até hoje, a gente começou a organizar um grupo de levar atividades de divulgação científica para lugares públicos. Então, isso aqui é no paredão da URCA, chamava o Dia do Mar, e aqui é o Dia do Céu, onde o pessoal, o astrônomo, o adotas e a luneta para a pasta pública, observar o céu, são atividades que vocês podem fazer em qualquer lugar, com a reportagem que saiu, só para mostrar que eu estava lá, isso aqui sou eu. Ou era eu, não é? E agora, isso foi há dois meses atrás, no Espaço Ciência Viva, são alunas do meu laboratório, isso aqui é uma amiga de uma aluna que se integrou ao grupo, e a gente está aqui no Espaço Ciência Viva, trazendo um pouco do que a gente faz no laboratório. são bolsistas de programa de extensão universitária, está aqui o microscópio, e ali depois vou falar um pouco sobre o que a gente trouxe aqui, que é um pouco de uma célula, eu estudo uma célula, chamada macrófago. Você já viu falar do macrófago? Você já faz análise, você conta monóstos, ou você não foi para esse lado de análise clínica? Eu sou de farmácia mesmo. Você é farmácia de substâncias, fármacos. É. Eu escolho uns para colocar em cima do macrófago. Alguém já viu falar a palavra macrófago? Eu vou falar hoje sobre macrófago, faço sugestão para vocês. Assim que vocês tiverem, se alguém tem smartphone aí, pode olhar macrófago, ou macrofade em inglês também. No Facebook, tenta ver o que vocês vão achar com essa palavra aí. Eu acho que vocês vão se divertir um bocado. Vocês vão achar, até sobre o macrófago, vocês vão achar. Aqui, no Espaço Ciência Viva, então, eu me dedico um pouco junto com os estudantes que estão aprendendo imunologia básica, biofísica básica, que eles tenham atividade de interação com o público, como os monitores aqui, que vocês encontram, ajudando a construir coisas para ser levado para a população, para os estudantes. Eu participo da coordenação também da homepage do Espaço Ciência Viva. Isso aqui é uma foto dela antiga, www.cienciaviva.org.br, que está precisando de mais atividade, está meio fraca, e o Facebook, que basicamente tem sido feito pelos estagiários e outros colegas do Espaço Ciência Viva. Isso aqui é uma professora, nossa colega, na última atividade, de dois sábados atrás. A mesma que vocês viram na minha foto ali. Então, costuma aparecer coisa interessante, sem dúvida, a programação de lá aparece aí. Eu vou soltar o slide, muitos slides para ler. Estava escrito ali o que eu falei para vocês. A importância da ciência para compreender o processo científico, mesmo quem não é cientista. O cidadão tem que ser mais letrado nesse conceito de ciência. E uma forma de você ser letrado é, por exemplo, participar dos museus de ciência. Nas aulas do Ensino Médio, ler jornal sobre ciência. E, obviamente, também virar cientista, eu considero uma das atividades mais maravilhosas do mundo. Então, eu não sei por que eu fiz isso. Ele falou para me trazer coisas da minha infância, da minha família, para mostrar que eu sou gente de carne e osso, igual vocês. Assim como outros que estão vindo aqui regularmente. Eu achei essa iniciativa bastante interessante. Então, olha aí, que surpresa. eu também sou de carne e osso. Esse aqui é meu pai, muito possivelmente, na Itália, onde ele participou da Segunda Guerra Mundial. Eu vou encontrar com ele amanhã. está com 98 anos. Se eu tivesse acertado o tiro nele, eu não estava aqui. Minha mãe, que veio do Líbaro, em 1921, e se encontrava lá em Ponte Nova, no interior de Minas, e, obviamente, deu aí cinco pirralhos. Está aqui meu irmão mais velho e eu. A minha irmã, e tem mais duas, depois dez. E aqui o orgulho da família, todo mundo lá tem uma foto assim, na escolinha. Vocês também têm, não têm? Quem não tem aqui uma foto dessa? A importância disso dá. E aqui sou eu, com os pivetes já crescidos, meus dois filhos aqui. Tirando um selfie. Aqui um grupo de amigos comemorando num barzinho. A professora Eleonora foi também presidente do Espaço Ciência Viva, é uma das coordenadoras atual. Também professora do Instituto de Biofísica. Essa aqui, a Ângela, desistiu no meio do mestrado, foi para os Estados Unidos, trabalhou lá como técnica de laboratório, de nível superior, e depois atualmente mora na Alemanha, mudou de carreira, cientista do Instituto de Microbiologia. E esse aqui é o Marcos Farina, também ex-físico, professor do Departamento de Anatomia da UFRJ. Aqui, na próxima foto, vocês veem aqui, o grande músico, chorão, compositor, instrumentista, Marcos Farina, tocando, eu não toco nem cachorro assim no meio da rua com o pé, viu? Mas um dos meus filhos virou músico. A Ana, que é professora de neurofarmacologia, ela é neurofarmacologista, professora do Instituto de Biologia da UF, no Pandeiro. Então, a gente também tem amigo importante que toca música. Não sei se vocês vão gostar de saber que estão aqui sendo expostos e filmados. eu acho que os músicos particularmente vão gostar, porque eles gostam de ser vistos. Essa coisa bonita, Limpia, é o laboratório de imunobiofísica, um laboratório que eu diria que é dos mais, atualmente, está dos mais bem bonitinhos. Tem outros. A gente conseguiu reformar o laboratório há poucos anos atrás. Aqui no fundo, uma sala onde a gente faz cultura de células. Aqui vocês vão ver nas próximas fotos, a gente faz uma pecinha que eu uso para estudar células. Eu trouxe para mostrar para vocês. Aqui um compartimento onde a gente guarda nitrogênio líquido e congela células. Aqui uma capela das mais básicas, que é basicamente um exaustor, que você pode abrir coisas que cheiram mal aqui, produto orgânico e tal. Isso vai para a atmosfera para você não cheirar. Isso aqui é um destilador de água, um filtro que produz água deunizada, que é basicamente uma água que não tem minerais dissolvidos. É H2O com grau de pureza bem alto para você fazer as soluções de laboratório. Essa foto já é meia antiga, uma estagiária até que já tomou outro rumo. Esse menino vai defender tese daqui, aquele era estagiário, o Gustavo, ele vai defender tese daqui a três ou quatro semanas, tese de mestrado dele. Ele estuda hemácias, células de sangue, ele troça os hemácias infectados com plasmodium falciperum, que é o bichinho ou parasita da malária, orientado por uma colega minha de laboratório. Então, amenidades no laboratório. Essa é a Sara. Essa foto eu tirei hoje, porque eu descobri que não tinha ninguém nas minhas fotos trabalhando no laboratório. Eu gosto de tirar fotos das coisas. As pessoas fogem. Aí, peguei a Aline de surpresa, tirei uma foto, falei com ela que ia mostrar aqui. Ela deixou. Então, está ela aqui com o seu avental branco dentro da sala de cultura de selo. E lá atrás vocês vão ver um equipamento. Ah, não. Ainda não mostrei esse equipamento, não. Esse aqui é um equipamento ultramoderno de um outro laboratório. Esse negócio custa 500 mil dólares. E você enfia as amostras aqui, não é bem assim, mas as pessoas que sabem fazer isso, prepara as amostras e ele faz uma análise muito precisa de identificação das moléculas que tem nessa amostra. Esse negócio é um espectrômetro de massa. Foi ali instalado e agora tem gente que sabe usar isso, só para mostrar que a nossa universidade tem equipamentos bastante modernos e avançados, além de equipamentos simples, que precisa, estou lá um microscópio, aqui uma incubadora de um banho-maria de 37 graus centígrados, esse tipo de coisa. E isso aqui é um dos momentos tristes que nós tivemos. Isso aqui, devido à crise de repasse de recursos e problemas burocráticos de administração, durante um certo período no início do ano, a universidade toda estava assim, acumulando lixo para a tristeza de todo mundo. Esse problema hoje já foi resolvido, graças à intervenção da nossa direção, particularmente de outros professores, mas você não pode, no lugar que você trabalha com material potencialmente infectante, que esse é o símbolo aqui, você ter crise do recolhimento de lixo. E tem várias outras coisas de desdobramento. então, eu tentar vender para vocês essa imagem só da universidade, é vender uma ideia falsa. Agora, dizer, como às vezes a gente vê em algumas reportagens, etc., que esse é a única cara da universidade, vocês não se iludam. Isso é mentira. Então, tem sim problemas, alguns horríveis que podiam ter sido evitados, outros são típicos do Brasil, a gente está aqui para superá-los e vamos levando. Vamos levando, a turma está lá trabalhando. Então, vamos dar aqui um ponto final nessa apresentação, nessa parte aqui. Eu vou falar para vocês um pouco da célula que eu trabalho dentro da imunologia, uma célula chamada macrófago e da parte de biofísica. Dentro da biofísica, eu vou falar para vocês da eletricidade que tem nas células, nos seres vivos. eu vou contar umas historinhas, depois a gente vai conversando, aliás, vocês podem ir perguntando aí, não é só no início que eu abri para perguntas, não. Esse aí é o Metincoff. Quando é que foi que o Metincoff, eu esqueci de... 1905, por aí, 1895, esqueci de trazer a data. Tem mais de 100 anos, viu, que essa... O Metincoff pegava esses bichos do mar, viu que tinha células no interior desses animaizinhos, então, nessa época, ele resistiu o microscópio e ele enfiou um pequeno espinho, um estilete e via que tinha células que iam lá tentar grudar nesse estilete. Assim, ele descobriu o fenômeno da fagostose e os macrófagos, que tem os equivalentes nesses animais. Ele não tinha máquina fotográfica, então, entre os talentos, todo mundo que fazia biologia, o que hoje a gente chamaria de biologia celular, os naturalistas, os biólogos, eram também bons desenhistas. Então, ele desenhando as células que ele via lá no tempo dele. Aqui é uma foto de, talvez, 30 anos atrás, eu conheci esses dois carinhas pessoalmente, trabalhei com o doutor Zanvilcon, que na década de 60, 70, foi talvez um dos maiores pesquisadores do mundo em imunologia, especificamente, estudando essa célula chamada macrófago. E esse é o professor Steinmann, os dois já faleceram, que ganhou o prêmio Nobel há dois anos atrás, um dia depois de morrer, apareceu na imprensa, por estudar uma célula muito parecida com o macrófago, descobriu a célula quando era aluno dele aqui. E essa célula é central no processo de vacinação, no processo de imunização. Então, ele estava na linha de frente do desenvolvimento de vacinas, não sei se é de segunda, terceira, quarta geração, mas vacinas mais poçantes para atender as demandas de hoje. Vocês sabem, varíola, eu acho que ninguém aqui foi vacinado por conta varíola. Possivelmente, os pais de vocês, sem dúvidas, avós foram. Eu fui vacinado por conta varíola. Por que ninguém mais vacinado por conta varíola? Já ouviram essa história? Foi erradicada. A poliomielite está quase erradicada. Tem uns lugares lá no fim do mundo, por questões diversas, a gente pode discutir se vocês quiserem, ainda não foi erradicada, embora a vacina se atingisse todo mundo, já teria sido erradicada. Mas, há doenças que pesquisam se vacina e não se conseguiu chegar nem perto. Vocês devem ver falar aí no dia a dia que fala uma vacina que vocês gostariam que tivessem e não tem. Contra o câncer em geral, mas assim como você não tem contra parasitas, vírus, você tem contra o vírus da varíola, contra o vírus da poliomielite, talvez você passe a ter um dia contra o câncer do tipo X, do tipo Y. Vários tipos de câncer. Antes de ir para a AIDS, vou acabar de comentar o câncer. Exatamente, essas células dendríticas eram as esperanças e ainda são para gerar vacinas contra o câncer. Porque, hoje se estuda muito, porque que, se você pegar um tecido, seja de um câncer de pele, que eu já tirei e olha lá dentro, está cheio de macrófago e de células dendríticas. Essas células, não são elas que produzem os anticorpos, não são elas que produzem a defesa, elas produzem a defesa imediata. Mas, ao fagocitarem, destruírem as bactérias, o tecido tumoral, os vírus, elas pegam os fragmentos das moléculas desses micro-organismos, dessas coisas, e, a gente fala, apresenta para outros componentes o sistema imunológico, os linfócitos, e vão gerar outras reações imunológicas, e vão gerar a memória do sistema imunológico para gerar essa proteção. E hoje, através dos estudos dele, por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel, você tem a perspectiva de manipular essas células em cultura, às vezes, do próprio paciente ou do doador, para que ela perca, para que ela destrave, vamos dizer assim, porque elas existem e estão lá dentro do tumor, mas não dão conta, elas foram amansadas pelo tumor e, às vezes, elas passam a participar do crescimento do tumor. Então, estudar o que acontece com elas, hoje é um campo muito forte de pesquisa, o que ela levou a ficar diferenciada para uma célula promotora de tumor, ou, pelo menos, não combatente de tumor e como transformá-la no que ela saberia fazer se ela diferenciasse um pouco diferente para ser uma célula de combate a tumor. Então, essa é, de fato, uma linha de pesquisa na produção de vacina, inclusive, para vacinas que eles chamam curativas, que se aplicariam depois que a pessoa tem uma doença. No campo da AIDS, o vírus HIV não é muito diferente, só que, ao contrário do tumor, o inimigo vem de fora. em princípio, tem vacinas contra vírus já feitas, muitas funcionam. A mais nova que está agora no SUS é HPV. HPV é importante que vocês se vacinem. Se vai prevenir quanto tumor do colo do útero, ninguém sabe ainda porque você tem que esperar. As pessoas se contaminam novamente por transmissão sexual, quando são jovens e se não fazem os exames preventivos, algumas podem desenvolver tumor de colo de útero e, tradicionalmente, nos ambientes onde as pessoas não fazem os preventivos, só descobrem quando é tarde demais. Então, isso demora 10, 20, 30 anos e o efeito da vacina sobre isso não se sabe ainda. Há muita esperança que seja uma vacina que, ao prevenir contra o vírus, a infecção do vírus, acaba prevenindo contra o tumor que esse vírus provoca. Espero que você se vacine. Contra o HIV, está danado, viu? O negro já chegou quase, já voltou atrás porque o vírus, ele vive dentro do sistema imunológico. Eu vou mostrar um slide aqui, é um cartoon, mas vai tocar nesse assunto. Continuando aqui essa parte histórica, está aqui três pesquisadores do Instituto de Biofísica, esse é da minha geração, fez pós-graduação junto comigo, o professor Jorge dos Reis, um imunologista reconhecido hoje no Brasil. Esse é o professor Gilberto, que era orientador dele, então ele me apresentou para esse cara aqui, eu fui trabalhar no laboratório dele, eu fui doutorando dele. E esse é o professor Marcelo Bacinski, que modernizou praticamente a imunologia na UFRJ, porque não dizer no Rio de Janeiro. Esse era biofísico e esse era imunologista. Eu fui trabalhar com ele, mas vivia também dentro do laboratório desse. Então, eles dois inventaram a ideia de fazer biofísica em célula do sistema imune. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso. Está aqui uma homenagem que eu fiz a eles no Congresso de Imunologia, relembrando aqui alunos meus ou ex-alunos deles. Isso aqui devia estar aqui não, mas é um congresso de imunologia, não parece congresso. Lá em Ubatuba, há 30 anos atrás, tem grandes cientistas ali. Viu naquela, tirando eu, os outros ali, todos viraram grandes cientistas. Olha o macrófago aí. essa foi foto feita pelos estagiários do microscópio lá que não estava bom. Mas aqui, vamos entender isso aqui, olha, é um macrófago. Isso aqui é um núcleo do macrófago. Ele está grudado em uma lâmina de vidro e a gente pôs uma tinta nele, um corante para salientar os detalhes dele. E essas bolas escuras são leveduras. isso aqui, eu fui na padaria e falei, me dá um pouco de fermento de pão. Se vocês olharem no microscópio, fermento Flechman ou fermento de pão, são umas bolinhas assim, pequenininhas. 100 micrômetros de diâmetro, 100 não, 10, 15 micrômetros de diâmetro. Essa célula aqui tem 15 micrômetros. Daqui aqui tem mais ou menos um décimo de milímetro daqui aqui. um décimo de milímetro isso aqui. Eu deixei os macrófagos meia hora com a levedura e depois lavei tudo que era a levedura que estava do lado de fora foi embora. Essas que ficaram foram fagocitadas pelo macrófago. Ela fagocita avidamente as leveduras. Isso em cultura de célula fora do bicho. Essa foto também de resolução baixíssima. Eu coloquei uma substância chamada laranja de acridina que fica laranja onde está ácido. Só para ilustrar uma das muitas técnicas que se usa. Olha que o macrófago tem nada de levedura aqui, tá? Está cheio de vesículas, bolhas, ácidas dentro dele. Esse verde aqui era um núcleo de macrófago. O macrófago tem umas organelas dentro muito ácidas. Ele funde isso com as coisas que ele fagocita e ali dentro tem enzimas. Ele produz coisas para metabolizar, digerir essa coisa que ele fagocitou. Então, são células especialistas em fazer fagocitose e destruir as coisas que ele fagocitou. Aqui são fotos de... Isso aqui é a foto que eu tirei quando fazia minha tese de doutorado de um macrófago grande, não vão aqui descer detalhes, isso aqui um aluno meu tirou de um macrófago um aluno meu não, desculpa. Isso aqui foi meu orientador que tirou de um linfócito citotóxico matando uma célula tumoral. Olha aí, você estava perguntando. Esse bicho aqui chama linfócito citotóxico, ele gruda nas células tumorais ou na célula infectada com o vírus e bomba, destruiu a célula tempos depois. Isso é uma célula, isso é outra, mas feito na sequência de uma hora, mais ou menos, de intervalo uma para a outra. Então, são exemplos de células do sistema imunológico fazendo algo no laboratório que a gente usa para estudar o que acontece dentro do corpo. hoje você tem microscópios que você coloca assim, você expõe um pedaço de tecido, mergulha a lente ali e você consegue ver células dentro do corpo, as células passando, dependendo do que você coloca para colorir, você pode tirar várias informações. Aqui, macrófagos comendo bactérias. as bactérias são os pequenininhos, os macrófagos são os maiores. Processo de interiorização, eu imagino que o filme todo tem em torno de meia hora a uma hora, isso aí é a filmagem acelerada. Então, isso é uma ilustração do macrófago que fagocitou, pode ser uma levedura que está dentro dele. aqui uma ilustração do que acontece que ele tem uma membrana que engolfa a célula, o micro-organismo e aqui está desenhado parte das reações químicas que acontecem. Essas reações químicas que estão aqui são simples o suficiente para todo mundo entender, mas decodificar isso é muito trabalho que tem. Aqui não tem as enzimas que digerem, aqui só tem um grupo de moléculas que você já deve ter identificado aqui, qual é o nome disso aqui? H2O2. Hein? H2O2 H2O2 hidrogênios, O2, dois oxigênios. H2O, o que é? Água. Esse aqui tem mais um oxigênio. É uma água oxigenada. Aqui, o hidrogênio e o íon positivo Isso é um próton Isso é o famoso íon que dá o pH ácido Olha aqui, oxigênio com elétron sobrando Ele faz a correlação Olha aqui o que gera HOCl Sabe o nome popular disso aqui? Sabe? Cadê os técnicos de química aí? Tem ninguém aqui técnico de química? Isso aqui é água sanitária, gente, hipoclorito Eu também não sabia não, viu? E continuo não sabendo, porque toda pessoa que estuda física tem uma característica É assim, tipo, eu odeio química É uma tragédia aí São dois grupos de pessoas que podiam se entender melhor e não se entendem por causa disso Então, olha Parte da maquinaria que o macrófago e os neutrófagos São igualmente o mais importante nesse processo Usam para digerir as bactérias Que eles... São feitos de moléculas muito simples Todo mundo já ouviu falar que o estômago é ácido, né? A gente produz ácido clorídrico para ajudar a parte do processo de digestão É claro que tem muitas outras moléculas, muitas outras etapas, né? Mas eu quis ilustrar essa coisa aqui com vocês E aqui na membrana, olha, tem os mecanismos, então, de levar essas moléculas do lado de fora Dentro da célula para o ambiente onde está a bactéria Então, a biofísica estuda muito esses mecanismos de transporte aqui na membrana da célula Vamos continuar aqui no macrófago, aqui são as fotos que não são minhas, muito bonita A coloração é Photoshop, viu? A coloração artificial feita em computador, mas para separar as leveduras que o macrófago estava gostando E aqui, um conjunto de pesquisadores lá na Inglaterra Ele fez um camundongo transgênico, tá? Ele inseriu no genoma do camundongo, né? O gene para uma proteína azul, tá? Mas que só fica azul nos macrófagos Com isso, quando ele coloca na iluminação especial, né? Ilumina com violeta e olha a cor azul que vem, né? Ele vê o que está azul é macrófago, tá? O que está azul é macrófago Então, aqui é a patinha de um camundongo em várias etapas do desenvolvimento, tá? Olha como tem macrófago No corpo da gente, todos os tecidos estão cheios de macrófago Tem músculo também, não vou querer vender para vocês a ideia que só tem macrófago no corpo da gente não Não é essa ideia não, mas eu trabalho com macrófago Estou trazendo exemplos de macrófago, tá? Então, os macrófagos, nesse caso, não estão defendendo a gente contra nada, não Eles estão fagocitando o excesso de tecido Que a medida que a patinha do animal vai desenvolvendo Mesma coisa vale para as nossas mãos e outras partes do tecido do nosso corpo Há momentos, durante o desenvolvimento embrionário Que o tecido é moldado para o seu desenvolvimento normal E parte tem que ser destruída Os macrófagos estão aí fazendo essa fagocitose normal do cotidiano Da reciclagem das células que vão sendo eliminadas no seu dia a dia Nosso baço está cheio de macrófago fagocitando hemácias Porque nossas hemácias são produzidas e são eliminadas com uma certa rapidez Lá no baço, os macrófagos estão fagocitando, tá? Aqui são essas células azuis, dentro da medula óssea, um corte de osso, né? Onde as células do sangue são produzidas, é no miolo do osso, né? No tutano do boi, no miolo do nosso osso, chama medula óssea E aqui, tá aí, tem milhares de outras células aqui que não estão coloridas, né? Elas estão passando sempre, encostando umas nas outras, interagindo Vamos para o próximo filme, por favor Aqui já são monócitos que um dia vão virar macrófagos São os macrófagos não diferenciados ainda Passando na corrente sanguínea, tá? Então, você imagina isso aqui, é como se fosse um rio Aqui que encontra com outro rio Aqui ó, aqui vem um rio, que vem essa cela, vai entrar, vai entrar para cá, tá vendo? Aqui é a nossa microcirculação Conjunto de vasos sanguíneos, né? Possivelmente de um animal com a microdissecção Você coloca o microscópio e consegue ver lá Aqui só está vendo as células, só os monócitos nesse caso, tá? Tem milhões de hemácias aqui que você não vê Vê que essas células vão passando, elas vão se grudando na parede do vaso Quando você tem uma infecção, uma inflamação aqui, você gera diferenças aqui e essas células vêm para dentro do tecido Qualquer um que já teve uma espinha ou que já arranhou e depois infeccionou ali, teve pus ou a mesma coisa A mesma coisa, só um purido vermelhinho, aí está acontecendo esse tipo de coisa O tempo todo, na vida da gente, o sistema imune está funcionando Quer nas suas funções, digamos assim, que não tem nada a ver com defesa contra o microrganismo Como eu mostrei ali na patinha do animal, quer na defesa contra bactérias, etc. Qualquer um que já colocou um pedaço de carne e esqueceu em cima de um lugar Vê que aquele negócio ali começa a deteriorar Ou uma laranja que sai do pé e fica lá em cima da mesa, dá fungo, né? Todos os organismos têm sistema de defesa contra os milhões e milhões de microrganismos que existem na natureza Quando a gente fica doente, é porque umzinho desse escapou o sistema imune Se não fosse ele, a gente já não teria nem nascido A menos que vivesse em um ambiente ultra esterilizado Então, está aqui, olha, de onde a gente tira o macrófago no laboratório A gente injeta na cavidade peritonial Que é dentro da barriga do bicho, fora das vísceras Fora do intestino, mas por debaixo da pele Um líquido estéreo, que gera uma irritação Vem um monte de macrófago lá para engolir, fagocitar ou endocitar esse líquido Depois, a gente retira, injeta um líquido para lavar e retira Leva numa centrífica, suspende as células e coloca elas no fundo de uma placa de cultura Assim ou assim, num líquido especial que tem nutrientes para a célula ficar ali e viver E com isso, você tem as células que vocês viram em algumas ilustrações anteriores Aqui, esqueçam aqui o detalhe Mas serve para você dizer, toda literatura científica hoje é feita em inglês É importante que tenha em português, sim Mas quando você vai ao nível de especialização Os textos do pesquisador francês, pesquisador alemão, do chinês Tem sempre um pouco na própria língua, mas a grande maioria, porque você comunica um com o outro Eu leio hoje, no meu celular, o artigo que o cara publicou na revista lá na China Se for sobre o detalhe que eu estou interessado, eu acho num banco de dados E leio em inglês Esse aqui é um pesquisador, Carl Nathan, que escreveu sobre os produtos que o macrófago secreta Ele escreveu um artigo importante em 87 E agora em 2000 e sei lá quanto, ele escreveu A revista falou, escuta, 25 anos depois, escreve outra vez Ele falou, não dá, é muita coisa, eu perdi a sequência Então, aqui, a lista das coisas que o macrófago produz E se eu pusesse uma outra célula, também Todas as células produzem várias substâncias E as células se comunicam através dessas substâncias Para dar uma das mais simples que o macrófago produz Vou pegar a primeira da lista, tem esse nome complexo assim, interlocina 1 Aliás, eu acho que tem aqui, talvez, uma delas, interferon alfa Que saiu na reportagem esses dias Que o SUS, para certos tipos de doença Está agora disponibilizando o interferon alfa E a Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz Na sua unidade de produção de produtos farmacêuticos Vai começar a produzir esse produto Para, se não me engano, não importa o nome da doença É uma doença rara, autoimune Então, do estudo do interferon alfa da imunologia Acabou-se saindo um produto que hoje está sendo fabricado Como um imunofármaco Quando vocês tem febre e a temperatura aumenta É porque os macrófagos reconheceram as bactérias que estão infectando E liberaram esse troço aqui, olha, interleucina 1 Isso faz o diabo no corpo da gente Vai para o sistema nervoso central Induz uma reação E o teu sensor térmico começa a regular a temperatura mais alta O macrófago adora fazer alfagocitose a 40 graus, a 38 graus E você começa a ter calafrio, esse tipo de coisa Em boa parte por causa dessa bicha aqui, interleucina 1 Eu vou pular agora várias coisas Porque eu trouxe aqui uns slides que eu não sabia ao certo para quem eu ia falar Como eu ia falar Só vou falar rapidamente Isso é um corpo humano Para ilustrar que macrófagos estão presentes em todos os tecidos Enquanto certas células estão presentes em certas regiões O macrófago está presente em todos os tecidos Em todos os tecidos ele faz funções diversas E às vezes ele participa do processo de gerar doenças O sistema imune desregulado É que nem o sistema nervoso desregulado Eu, se eu tiver com o meu sistema nervoso surtado Todos vocês vão saber na hora que eu estou surtado Certo? Ou se eu estiver dormindo, meu sistema nervoso alterou, eu estou dormindo Assim, o sistema imunológico Ele tem o comportamento dele dentro de uma certa faixa Às vezes é uma doença e depois volta Ele consegue dar conta do recado Às vezes desregula geral E muitas das doenças que a gente tem hoje São exatamente essas desregulações E algumas delas De doenças difíceis hoje O macrófago é culpado Tem centenas Eu não estou dizendo que o macrófago é culpado de tudo Em algumas, o macrófago é culpado Culpado entre aspas Por quê? Ele dá combate a muitos microrganismos E o macrófago é uma célula de vida longa Ao contrário dos neutrófilos Então, alguns microrganismos Desenvolveram estratégias de viver dentro do macrófago Um deles é o danado do HIV Que vive também dentro de linfócitos De um certo tipo de linfócito E ali eles se adaptam A viver dentro então De células do sistema imune Então eles se escondem No ninho do inimigo E essa é uma das razões Eles têm estratégias Diria sofisticadas Você tem que estudar Para saber como desarmar essas estratégias Porque a maioria das bactérias Que entra pela minha via respiratória O tempo todo Minha via respiratória Inclusive os macrófagos Estão dentro dos alvéus do meu pulmão Dão conta disso tranquilamente Você não fica nem gripado Na maior parte do tempo Mas aqui tem alguns exemplos Olha, eu pus aqui a ilustração do HIV Aqui tem Quem mais que tem aqui? Aqui é uma bactéria Chamada legionela Vírus da influenza A leishmania Que é o calazar É uma doença muito importante no Rio de Janeiro E outro no Nordeste também Ela passa principalmente através de cachorro Eu participo de um grupo de pesquisa Que faz estudo básico Para tentar desenvolver a vacina Tem um grupo na microbiologia Que tem uma vacina Se não me engano Está até em fase de teste avançado Que seria aplicada em cães E por aí vai Isso aqui é só para ilustrar Que no processo de infagocitose E destruição de microrganismos O macrófago O macrófago O macrófago Também Muitas vezes Acaba Possibilitando A sobrevivência Desses microrganismos A micobactéria da tuberculose É outro deles Então É só mais um motivo Para estudar Isso aí Vamos falar aqui, olha Imunologia mais biofísica Igual a imunobiofísica Aqui eu misturo O estudo de células Do sistema imunológico Podia ser outras coisas Do sistema imunológico E os mecanismos de transporte Aqui é um desenho imaginário meu De uma célula Com coisas que estão dentro da célula E coisas que estão fora da célula Toda célula para viver A célula é mais ou menos como a gente A gente é feito de muita célula Mas a gente tem que comer E pôr coisas para fora E transformar para manter a nossa homeostase Nosso estado estável O ar que a gente respira A água, os nutrientes Só que a célula tem uma membrana E esse transporte se dá Entre o meio externo Que pode ser o líquido Que está nos tecidos da gente Ou o sangue E o meio interno A biofísica que eu faço Interessa estudar esses mecanismos Que passam as coisas aqui Vocês podem facilmente imaginar Que se eu levo uma carga elétrica Daqui para aqui Ou se ela passa na minha frente Eu olho para ela e falo Passou uma corrente elétrica Corrente elétrica é um movimento de cargas elétricas Aqui nos fios Quem se move dentro dos fios? Quem se move dentro dos fios? Hein? Fala alto, eu sou surdo Semi surdo Os elétrons E dentro de uma solução biológica Quais são as cargas Que se tem na solução biológica? Quem já se preocupou com isso Ou teve uma aula sobre isso? Os prótons, os neutros Não De uma certa forma sim Todos os átomos Tem no seu núcleo Prótons e neutros Então se os átomos se movem Eles vão junto Mas eles na forma sozinho não Então Vocês na cozinha lá Põe cloreto de sódio Sal de cozinha Quem pinga Soro fisiológico no nariz Ou no olho aí de vez em quando? Colírio pra limpar Ninguém Pra limpar ferida Ninguém nunca precisou de ver O vovó, vovô, titia Não tem soro fisiológico em casa? Tem, né? Já viu a fórmula? Então dê uma olhada lá na fórmula Pra ver o que tá escrito Eu sempre conto o seguinte Um dia eu fui na farmácia Comprar soro fisiológico E o farmacêutico me deu uma lá Soro fisiológico Nova fórmula Sobre nova Administração Nova fórmula Eu falei Não vou comprar Porque Ou a fórmula antiga Era errada E essa empresa vendia soro errado Ou a fórmula nova É errada Porque nova fórmula Não tem É 0,9% de NaCl Que é a quantidade Semelhante Que tem no nosso plasma Um dos principais íons Que estão Nosso líquido biológico É o sódio E o cloreto Tem outros Tem o íon potássio O íon cálcio Diversos dele Mas eletron livre Não Eletron anda em metal Em solução líquida Andam os íons Então Dentro das células Quando sai um íon Os sais minerais Estão na forma de íon Quando ele passa De um lado para o outro Não vai O sódio grudado No cloreto O sódio Estão misturados Na água E o cloreto Na forma de íon negativo Misturado na água Move-se um ou outro Separadamente Ou juntos Às vezes Um e o outro Então A corrente A corrente elétrica Biológica É gerada por íons Quando você está acabando Um peixe elétrico E ele te dá um choque É uma experiência Que eu creio que ninguém aqui tem Talvez já tenham tido Mas tem alguém Que já levou choque De peixe elétrico? O professor Carlos Chagas Ele trabalhava com peixe elétrico Pena que eu não tenha trazido Para vocês Mas O nosso sistema nervoso Funciona com eletricidade É uma forma de eletricidade Que chama-se sinal nervoso Funciona com íons E não com elétrons Esse estudo todo Começou com um cara chamado Luig Galvani E Alexander Volta Que deu o nome voltagem Porque nos idos de 1700 E não sei quantos Esses caras estudavam A natureza E eles estavam Ao mesmo tempo que descobriam A tal de eletricidade Eles iam descobrindo A eletricidade biológica Sem saber que era a mesma coisa A noção de átomo Elementos Tabela periódica Não existe O cara trabalhava com Os fenômenos brutos Então está aqui Uma experiência que eles faziam Com a rã Ele dissecava a rã Expunha um nervo Isso é um aparelho de dar choque Que por fricção Gerava um tipo de fagulha E quando Ele encostava Ou então Uma pinça Que tinha um pedaço De zinco E de cobre Quando ele encostava Isso no nervo A perna da rã Fazia assim Fez parte dos estudos Essenciais Para começar Estudar Está ele aqui estudando E por trás disso Está um choque Que gera O que a gente chama hoje Potencial de ação Que se propaga pelo nervo Quando chega no músculo Libera uma substância Que faz um monte de outras coisas E o músculo contrai O cara já sabia fazer isso lá Antes de 1800 Não sabia o que estava acontecendo Mas ele fazia direitinho Foi ele que inventou isso Aqui olha O Hodgkin e Huxley Trabalhavam com eletrônica Durante a Segunda Guerra Mundial As histórias famosas foram ajudar A trabalhar com eletrônica de guerra Depois eles desenvolveram Por causa até do que Conseguiram avançar na eletrônica de guerra Radares e outras coisas Eles desenvolveram sensores elétricos Muito sensíveis O que permitiu a eles Medir a eletricidade Dos nervos grandes Isso aqui Que bicho que é esse aqui? Hein? Vocês nunca comeram isso? Que bicho é esse? Vocês são cariocas Hein? Lula? É Parece um polvo Isso é uma lula A lula tem um Ele tem um axônio gigante Um neurônio Que sai do cérebrozinho dele Que é desse tamanhozinho assim E induz a contração Do resto do corpo dele E esse troço parece um espaguetezinho Então dá pra você tirar ele E colocar debaixo do microscópio E colocar esses aparelhos de medida O nosso neurônio é muito pequenininho Hoje dá pra você estudar Na época não dava E eles com isso começaram a medir Eles ganharam o prêmio nobel Da década de 50 Em consequência dos registros elétricos Que eles fizeram Na contração muscular de Lula Tá aqui olha Isso aqui é um gráfico de voltagem Em função de tempo Isso aqui é o axônio da Lula Ampliado sei lá quantas vezes Tem uma escala aqui que eu não consigo ler Mas daqui pra cá Eu acho que é 10 micrômetros Aqui tem uns 100 micrômetros Isso aqui é um espetinho Um metalzinho que ele enfiou lá dentro Pra fazer a medida Então ele usou um voltímetro Dois fios pra medir a voltagem Só que Numa fração de segundo Ele descobriu que A voltagem na célula Era negativa Do lado de dentro E de repente Ficava positivo E voltava ao normal Quando faz isso aqui A Lula faz assim Com a Perninha não né Com aquela Aquela coisa que ela tem Então O nosso sistema nervoso Funciona com isso aqui Milhões disso A cada estímulo Cada nervo Nosso coração Também Nossos músculos Também Funcionam com a eletricidade Dessa forma Para que ocorra essa eletricidade Aqui olha Isso aqui é uma Microscópia eletrônica Isso é de um livro Bem conhecido Chamado A célula O nervo Encontra com o músculo Ele adere no músculo E a eletricidade Quando chega aqui Faz o terminal nervoso Secretar a acetilcolina Que dispara a contração muscular Aqui Esse aqui já são Um estudo mais moderno De um espetinho de vidro Muito pequenininho Aqui as pessoas colocam Num nervo Aqui é um nervo Acho que é de rã também Ou de camundongo Eu não sei Isso aqui é só um gancho Para segurar o nervo E com esses espetinhos Aqui é vidro Tá meio fora de foco E não dá fora de foco O vidro é isolante Aqui dentro Ele tem uma solução condutora Que vai fazer o papel de fio Então ele vai Olha Medir a corrente elétrica Que tem só nessa região Aqui olha Essa corrente Tem Ela faz assim Bip, 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 bip São só uns ruidozinhos De Dez pico amperes Dez a menos doze do ampere Tá É corrente muito pequenininha O Né e o Sackmann Ganharam o prêmio Nobel Na década de 80 Porque desenvolveram a ideia E o equipamento Para fazer isso Coincidentemente Um era médico e físico Que nem Um da área de exato Engenharia elétrica Ou física E o outro da área biomédica Desenvolveram junto Esses equipamentos Muito bacana Então hoje Até o início da década De 80 Só se estudava Sinal elétrico Em células Ditas grandes E excitáveis Nervos e músculos Né E aqueles dois carinhas Que eu falei Que trabalhei com eles O professor Gilberto E o professor Marcelo Marcelo Bacinski E Gilberto Oliveira Castro Resolveram Aplicar essa técnica Nos linfócitos E nos macrófagos Daí nasceu A imunobiofísica O estudo da eletricidade Em células Que se achava Que não tinha muita eletricidade Mas que Como todas as células Elas tem Moléculas Ou buraquinhos Vamos chamar assim Canais iônicos Na membrana Por onde passam os íons E isso é importante Para a célula Eu trouxe para vocês aqui Eu acho que está aqui dentro O espetinho Olha Está aqui olha Eu colei aqui dentro Para não cair e não quebrar Caiu e não quebrou Dois espetinhos São micropipetas Que vocês vão ver Tem a ponta bastante fina Aonde eu enfio Um fiozinho Com líquido Aqui não tem nem o fio Nem o líquido Vai passando aí Para vocês verem o tamanho Depois quem quiser Pode pegar na mão Depois que todo mundo vê Tá? Então olha Isso aqui é um pedaço Do meu laboratório É aqui que eu coloco Esse espetinho Aqui vai a célula E isso aqui olha Esse monte de fio aqui Vai para esse aparelho Que de uma forma simples Eu vou dizer para vocês Isso aqui é um voltímetro Por que que é um voltímetro Um pouco diferente Desse que vocês compram aí Em loja de Alicidade Porque ele tem Uma sensibilidade É muito grande E precisa E o resto do equipamento É um computador Para registrar Para depois fazer o gráfico E etc Tá? E essa aqui é a maquininha Aonde O vidro O filete de vidro Que a gente chama capilar É aquecido nesse filamento aqui E é puxado O vidro fica mole E faz esse espetinho Que a gente chama de micropipeta Tá? E aqui finalmente Eu vou usar esse como último slide É um gráfico Que eu fiz Do registro Da voltagem Nem é da voltagem Da corrente que passa na célula Quando eu tô Esse aqui é o espetinho A micropipeta Encosta na célula Fura E eu vou medir a corrente Que passa pela membrana da célula Quando eu dei um estímulo Aqui no caso Com a molécula chamada ATP É o velho e bom Adenosina trifosfato Que eu ponho do lado de fora A célula reage Ficando Positiva Depois negativa Aqui a ordem dos fatores É essa mesma Não importa Então E olha aqui O registro Aqueles buraquinhos Pequenininhos Aqueles canaisinhos De 8 vezes 10 A menos 12 Simens A corrente Aqui é a condutância A unidade de corrente Aqui é 2 pico amperes 2 vezes 10 A menos 12 Amperes Então A gente registra no macrófago Correntes Bem pequenininhas Tá Eu quero ver se eu tenho Eu quero ver se eu tenho Então hoje para definir o que eu faço no laboratório Meu objetivo principal É estudar a membrana do macrófago As várias moléculas que tem ali Eu estou focando particularmente nas moléculas que reagem As A molécula de ATP extracelular ADP Adenosina As enzimas que eliminam o ATP Tá O ATP produzido dentro da célula Mas eu estudo que está fora da célula Que funciona como um hormônio O ATP extracelular é um neurotransmissor É um hormônio É E aqui Epa Canais que deixam sair ATP por lá de fora Entender Um A biofísica básica Como é que isso funciona E depois Qual o papel disso Ou como é que eu posso usar isso Para Ajudar o macrófago A escapar Aqui no caso Dos vilões Mas eu representei um micro-organismo Que conseguiria Viver dentro do macrófago Dentro do sistema imune Então Num ponto fazer a pesquisa básica E no outro Tentar Fazer colaborações com os colegas Que entendam de vírus, bactérias E outros organismos Para tentar entender Como que o bicho escapa Usando esses negócios aqui Então Muito obrigado pela atenção de vocês Espero que vocês Tenham entendido um pouco Do que A gente gosta de fazer Fala Muito obrigado Só uma coisa gente Então a gente vai abrir para perguntas Vocês podem perguntar o que vocês quiserem Sobre imunobiofísica Sobre Esses eventos Esses congressos Onde as pessoas terminam no balneário Em vez de Na palestra Só uma coisa Normalmente eu deixaria Correr solto Mas eu estou preocupado Com esse negócio De ele pegar o avião Então acho que a gente vai tentar Parar as quatro Tá São umas três e trinta e cinco Agora se não me engano Assim dá tempo Dá tempo Meia hora Não claro Só vou pedir para vocês usarem o microfone Que é porque Eles estão gravando E para o áudio ficar legal Precisa falar no microfone Boa tarde Boa tarde Boa tarde Um momento Um momento Fala Eu tenho uma curiosidade Que com relação ao limão O senhor tocou aí no assunto de ácido Acidez do limão E todo mundo tem um Diz que faz mal Que limão faz mal para o fígado Faz Eu queria que o senhor tirasse essa dúvida minha Com relação à acidez do limão Se é verdadeiro isso O que eu posso dizer é o seguinte Que o limão Se você pingar na água E for lá medir o pH É ácido É fato Se você pôr o medidor de pH na Coca-Cola Ou em qualquer outro refrigerante A Coca-Cola Eu já medi em sala de aula várias vezes O pH é 2 Ou seja, muito ácido Quem nunca tomou uma limonada aqui? Então, que o limão faça mal Eu não sei Eu acho que está na categoria De bom alimento E que vai fazer mal Como toda coisa que você comer Se comer muito Não tem a menor dúvida Quanto a isso Eu nunca vi falar que limão faça mal Usado como alimento Tempero, limonada, etc. Uma aula que eu tive Diz que quando ele mistura com a saliva Ele se torna alcalino Ele deixa de ser ácido O nosso corpo Ele tem como controlar a acidez das coisas O nosso estômago Ele é naturalmente ácido O meu sangue O meu sangue Tem pH 7.3 Isso significa um pH Praticamente neutro Chamado neutro Por quê? Porque eu estou continuamente Exalando o CO2 Aquele mesmo CO2 Que faz a Coca-Cola ficar ácida O corpo da gente tem toda uma série de coisas Onde o CO2 que está na gente Ele é normal e natural E os outros mecanismos Balanceiam o pH de tal forma Que ele fica estável O que é ruim não é um pH ácido ou básico Ele é fora do valor normal Então distúrbios respiratórios Podem gerar uma acidez Uma alcalinização do sangue Assim como distúrbios De nutritivos Ou diarreia Ou vômito Então dependendo do distúrbio Você pode controlar de uma forma ou de outra E o cara chega no ponto de socorro O médico sabe fazer Ele faz pequenos testes Se for necessário algumas medidas no sangue E ele sabe se é aquele Se está com problema de pH Se é de origem renal ou respiratória Por exemplo Então o perigo é você desbalancear Particularmente com os alimentos que a gente compra aí na feira De uso comum Eu Não tenho nada a conta não Você falou sobre pesquisa Sobre vacinas e doenças Você também fez um comentário sobre Já terem conseguido achar a cura Erradicar se tivessem mais casos da doença Você acha que Não Não conseguiram Eu falei da polio Ainda não conseguiram erradicar Porque tem lugares onde a cobertura vacinal ainda não chegou Não consegue A OME A Organização Mundial de Saúde Ou o Serviço de Saúde dos países Não consegue atingir toda a população Nas regiões que tem polio Entendeu? A ideia é que se Nos lugares como no Brasil E tantos outros países Onde a vacinação foi possível Foi feita De forma correta Foi eliminada O problema é que em certos lugares do mundo Ainda não Ainda não se conseguiu fazer a vacinação Esses lugares hoje estão em alguns países muito pobres da África E zonas de conflito Conflito violento Desse que você tem visto na televisão Como por exemplo Onde tem domínio do Estado Islâmico E se não se me engano No Quênia Eu esqueci qual é esse país da África O Boko Haram Que é uma outra entidade Violenta E que Enfim Houve um lugar Que recentemente Mataram seis funcionários da área de saúde Da Organização Mundial de Saúde Mataram porque achavam que eles eram Ou espiões Ou de alguma forma a vacinação ia fazer mal Não sei bem a história, mas esse é o problema Enfim, a minha pergunta é Você acha que se existissem mais casos de câncer ou de AIDS Se tivesse num nível muito maior de pessoas infectadas As pessoas focariam mais, os cientistas focariam mais numa cura Ao invés de um coquetel que só ajude a pessoa a sobreviver por um tempo? Eu sei aonde você quer chegar Eu achava até pouco tempo Que essa história de que certos medicamentos Eles existem E talvez fosse possível obter a cura e não seria interesse da indústria farmacêutica a cura Que essa história seria pura lenda urbana, digamos assim E eu não vi nenhum relato sério de que alguma indústria farmacêutica fala assim Eu tenho aqui duas opções Eu vou esconder essa aqui porque vai ter a cura E essa aqui eu vou vender porque essa vai me dar só a meia cura Mas o fato é que Eu assisti recentemente uma conferência de um grande Desenvolvedor de química de medicamentos Um pesquisador bastante famoso O fato é que essa situação acaba acontecendo Acontecendo porque Certas doenças Ao existir o medicamento Ela acabou gerando Que as pessoas que morreriam não morrem mais E elas passam a viver longo tempo Dependente do medicamento Essa situação existe mesmo Eu só não acredito que ela seja planejada Por um ente do mal Feito assim Então eu vou te dar um exemplo Talvez uma das doenças que mais matem no mundo Seja a malária E por que que não há um foco tão grande na malária Quando tem uma pesquisa contra a AIDS Então em boa São chamadas doenças negligenciadas Porque Não é que A indústria farmacêutica fala assim Naturalmente Quando a indústria visa o lucro Então ela acaba escolhendo alvos De seu interesse Então a falha no meu entender É do sistema de saúde mundial Que não coloca a ênfase necessária Nesses casos Para pobre Então Se é indústria Se é governo Eu não sei Eu pessoalmente acho Que seriam os fundos Que financiam o governo O estado do Rio de Janeiro Através da FAPERJ Porque ela tem linhas E o Conselho Nacional de Pesquisa Tem linhas de incentivo à pesquisa A doenças negligenciárias Leishmania, doença de chagas, malária Mas não há capacidade do Brasil De investir tanto A Europa investe um décimo O que os Estados Unidos investe Em pesquisa na área biomédica É um troço que coloca Até a Europa Que é outro centro desenvolvido Coloca no chinelo Em termos de quantidade É muito E a ênfase historicamente Acabou não indo para ele Embora tenha muita pesquisa sim Nessa área Uma das pesquisadoras mais importantes No mundo de malária É brasileira Está muito velhinha agora Teve que sair da USP Por causa de perseguição política E vive nos Estados Unidos Há 30 anos O filho dela É um dos pescadores mais famosos Em AIDS Então há pesquisa E há brasileiros pesquisando Mas sem dúvida falta A geopolítica mundial Falta E alguma dessas doenças A solução Pode passar pela vacina Mas boa parte Passa pelo desenvolvimento São doenças da pobreza Aí É o lado que eu digo O cientista precisa entender Não quer dizer que tudo Eu vou resolver com ciência Até para saber o que é ciência E o que não é ciência Problema de saneamento Você tem soluções técnicas Pode ser até que você precise De novas inovações Para tornar aquilo ainda mais Fácil de ser feito Mas são decisões que muitas vezes Não são só científicas Não sei se eu esclarecer É um tema muito interessante Saber até onde O fato é que se você tirar O lucro das empresas Você vai mudar muita coisa Então É Pois é Tirar o lucro e fazer como Quem vai pesquisar O fato que hoje A realidade mundial É essa A grande Pesquisa De fármacos E de vacinas Etc Ou boa parte Não vou dizer a grande Mas em muita parte Porque há esforços De governos E de fundações privadas Para cortar isso Mas em grande parte É movido pelas Farmas multinacionais E pelo lucro Não tenho a menor dúvida disso E gera distorções Horríveis Inclusive para os ricos Porque há remédios hoje Para câncer Que custa mais de mil dólares A dose Então O conceito de rico e pobre Nos Estados Unidos É outro Mas lá você separa Quem tem Consegue medicamento E não Também É a realidade Como ocorre a interação Da sua área Com as outras áreas De saúde Com médicos Farmacêuticos Pessoal de pesquisa Vamos dizer Aquela mais básica Se é uma interação Cada um trabalha separadamente Eu estou nessa frente Mais básica Definitivamente Que é uma área Que no Brasil Se desenvolveu Bastante Se você pegar Outros países Não desenvolvidos Essa área de pesquisa Básica No Brasil É proporcionalmente melhor Do que os outros países Não desenvolvidos O Brasil não conseguiu Trazer junto O desenvolvimento Que eles chamam Pacote geral De inovação Eu diria que nós estamos Na idade da pedra De trabalhar junto Tem lugares Que sim Tá Mas de forma ainda Muito insuficiente Diante da necessidade Que nós temos Tá Então isso se dá Básica De algumas formas Uma O pesquisador básico Hoje O que ele faz É Chegou ao final Da sua pesquisa Ele publica um artigo científico Numa revista Em inglês Que serve para o mundo todo Então isso é a forma padrão De comunicação Eu contribuo Comer a pedrinha Que pode ser maior Ou menor Para a construção De um conhecimento Numa certa área Tem gente que contribui Com pedras grandes E outros vão lá Coloca só um grãozinho Mas tudo isso faz parte Da contribuição Nós E aí Eu tanto leio Que o outro americano Ou chinês publicou Quando eles leem O que eu publiquei Então essa é uma parte Que não é pouca Mas é importante E tem que continuar sendo feito A outra parte Que eu diria Que a gente interage É formando as pessoas Que vão trabalhar então Nesses outros setores Então Uma parte que é muito fraca E no Rio de Janeiro Por exemplo Agora está crescendo um pouco É O pesquisador Que trabalha junto Com a equipe clínica Às vezes dentro do hospital Ou Como a gente vê no filme Que às vezes É comum mesmo Nos Estados Unidos O cidadão É médico E ele sai de uma porta Atendendo o paciente Abre a outra porta E está dentro do laboratório Tem gente fazendo estudo Com camundongo Básico E tem gente trabalhando Com a amostra humana Ou Diretamente com o paciente O cume disso É você fazer o teste De um novo procedimento De uma droga Em pacientes Hoje no Brasil Você tem alguns estudos Clínicos Sendo feitos Alimentados Pela área de ciência básica Por exemplo Na área de células-tronco Tá O Instituto de Biofísica Participa Na área de células-tronco Em doenças cardíacas Pulmonares E neurodegenerativas Tá Então Você já tem Uma certa massa crítica Que não aponta Tem A equipe clínica Porque o estudo É multicêntrico Envolve hospitais Pacientes As vezes O pesquisador Que nem eu Nunca Não é médico Então não pode Outros Já foram médicos Entre aspas Como meus dois orientadores ali Mas Eles não Então eles têm A habilidade De dialogar bem Com o que Viveu como médico E O que como ele Viveu como pesquisador Tá Então hoje Há um Um discurso Da necessidade O reconhecimento Da necessidade Mas ainda se avança Pouco No que de fato A gente precisa E o mesmo valeria Para a física Desenvolvimento de novos materiais Novos e outros processos Que não são necessariamente Da área médica A solução É continuar formando Mais gente E obviamente Criar esses mecanismos Que a gente Se colocar dinheiro Hoje A gente não saberia fazer Temos que aprender a fazer Com quem tem a fazer Nós temos que pôr junto E aprender com quem faz Os países estão mais desenvolvidos Mandar gente para formar nessa área Sem dúvida Então você hoje não faz nada Se não for multidisciplinar Basicamente No início Você falou Que ninguém Entrigou você A trabalhar A praticar na área Que você está hoje Eu queria perguntar Se você incentivou Os seus filhos A trabalhar Ou a praticar Na área que você está hoje Na infância Pergunta difícil Meu filho Pergunta difícil Eu ainda não consigo avaliar Com toda sinceridade O que que eu fiz Com meus filhos O que que eu sou Vou ter mérito E o que eu vou ter culpa Entendeu Realmente eu não sou Em princípio eu me dou bem Com meus filhos Um Virou ilustrador Profissional Gosta muito de ciência E coisa de ciência Tentou fazer física E desistiu no primeiro ano Que os professores Segundo ele Eram muito ruins O outro está se tornando Professor de biologia Acha isso aí Que você acha Sobre as indústrias farmacêuticas E acha que o professor Só entra na sala de aula Para tentar Atrar aluno Para a pesquisa dele E não quer saber de ensinar O que de verdade É uma distorção enorme Que está acontecendo Na nossa universidade Hoje Quando eu falei Que a gente valorizou Até um certo ponto A pesquisa básica Mas as outras áreas Não estão vindo junto Em certo ponto Tem distorções sim Muito fortes Só que eu não acho Que a distorção É a velha política Do cobertor curto Trava daqui Para alimentar ali Desenvolver o conjunto É uma tarefa muito difícil Mas o que ele gosta mesmo É de música O filho mais novo Então eu costumo dizer É muito comum Você ter Uma interface Ainda mais complicada De você entender Vê que eu mostrei Um amigo ali Que é um músico É um músico Músico Competentíssimo E assim como tem gente Que toca música Com os amigos E etc. Todo em escala Mas é muito comum Você mencionar Interfaces entre ciência e arte De alguma forma A forma de raciocínio Ou o gosto Pela música E pela arte Há várias formas De você ver Eu Gosto lá de desenhar Um pouco Nunca saí daquele rabisco O filho foi ser ilustrador E o outro foi ser músico Então eu acho que eles Acabaram sendo a minha Minha contrapartida Nessa área Entendeu? E A estudar sim Eu não sei se foi incentivo Ou chicote Que eu dei Mas procurei Nenhum dos dois Foram fazer uma pós-graduação Por exemplo Então por aí Eu acho que eu não convenci Meus filhos Que a via de sucesso na vida Passa por estudar 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 não Eles querem chegar mais rápido Em alguma coisa Que eu não sei bem o que que é Eles sabem Mas eu não consigo entender não Eu acho que tem uma questão Que talvez vocês possam se perguntar Se você pertence a esse Estudar dez anos uma coisa Para chegar em alguma Vale a pena? Não vale? Você gosta ou não? Ou você quer logo Ter uma profissão Que Pelo menos te dá Um Modos de vida Independente Rapidamente Eu não sei Vocês que sabem Você me fez uma pergunta muito difícil De comentar em público Como é que eu me sinto Com relação a educação dos meus filhos Bravo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto